O Amor Me Trouxe Forças Pra Viver Eu Sonhei Ser Feliz Mas Você Não Me Quis Ficou Difícil De Explicar Coisas Do Amor Veja Como Estou Pronto Pra Viver Uma História Que Ninguém Contou Eu Sei Que Não Foi Bom Mas Essa Solidão Só Me Faz Lembrar Coisas De Mãos Dois Hoje Eu Sei Que Um Dia Vou Encontrar Alguém Pra Cuidar De Mim As Histórias De Amor Devem Ter Começo, Meio e Fim As Vezes Penso Tudo Bem E Grito Tristeza Aqui Não Tem Eu Sonhei Ser Feliz Mas Você Não Me Quis Ficou Difícil De Explicar Coisas Do Amor Coisas Do Amor Veja Como Estou Pronto Pra Viver Uma História Que Ninguém Contou Eu Sei Que Não Foi Bom Mas Essa Solidão Mas Essa Solidão Só Me Faz Lembrar Coisas De Nós Dois Coisas Do Amor Coisas Do Amor E veja como estou, pronto pra viver Uma história que ninguém encontrou Eu sei que não foi bom, mas essa solidão Só me faz lembrar, coisas de nós dois Só me faz lembrar, coisas de nós dois